A nedorose, a incapacidade de suar normalmente. A nedorose pode ser causada por queimaduras, patologias genéticas ou lesões nervosas, entre outras. A nedorose é uma condição caracterizada por uma falta anormal de suor em resposta ao calor. A quantidade de suor produzido pelas glândulas sudor e parazenula ou insuficiente. Também obedece a outros nomes, como hipoidrose, adiaforese, oligoidrose, etc. A nedorose pode afetar o corpo inteiro ou somente uma parte. É uma patologia rara, que pode ser difícil de diagnosticar. No entanto, é importante estar ciente de seus possíveis sintomas, pois ela pode ser fatal. Sem suar, o corpo não pode baixar sua temperatura, e pode ficar excessivamente quente. Neste artigo, explicamos em que consiste a nedorose e quais são as suas causas. Por que ocorre a nedorose? Existem inúmeras causas de a nedorose. Geralmente, surge devido a um trauma na pele, isto é, queimaduras, infecções ou outras lesões. Também pode ser causada por drogas, como, por exemplo, a morfina ou o botox. Outros fatores que causam a nedorose são Doenças congênitas Existem certas displasias que afetam o desenvolvimento das glândulas sudoríparas. O caso mais proeminente é a displasia equitodérmica hipohidrótica. Outras estruturas equitodérmicas, como pele, cabelo e dentes, também são afetadas. Doenças metabólicas Por exemplo, a doença de Fabry Danos na pele Como mencionamos, a nedorose pode ser causada por queimaduras. Além disso, radioterapia ou doenças, como a psoríase, também podem provocar essa patologia. Lesões nos nervos Patologias que danificam os nervos Neuropatias, como diabetes ou síndrome de Guillain-Barré, causam a disfunção das glândulas sudoríparas. Também deve ser observado que a nedorose pode ocorrer devido à desidratação e pela síndrome de Sjogren, caracterizada por se cura nas mancosas e nos olhos. Sintomas da nedorose O principal sintoma da nedorose é a ausência, ou escassez de suor. Além disso, podem ocorrer outros sintomas, como tontura e sensação de calor, uma vez que o suor é a maneira de o corpo regular a temperatura. Da mesma forma, cânibras musculares, fraqueza e vermelhidão podem ocorrer em algumas áreas do corpo, principalmente no rosto e pescoço. Existem dois tipos de nedorose, dependendo da sua extensão no corpo. A nedorose parcial Ocorre em uma determinada área Pode ser que, em áreas saudáveis, seja produzido mais suor do que o normal. A nedorose total Ocorre em todo o corpo Nesse caso, os sintomas são muito mais graves. Exercício e calor podem causar insolação nesses pacientes. Insolação A insolação ocorre quando o corpo excede os 40 ordinal masculino C. É uma situação urgente, pois, se não for tratada, pode causar danos a diferentes órgãos ou até a morte. A princípio, causa confusão, delírio, náusea e vômitos. A respiração acelera, assim como a frequência cardíaca. É necessário agir o mais rápido possível, para reduzir a temperatura corporal. É, assim, evitar a disfunção do organismo. Como é diagnosticada? Como mencionamos anteriormente, a nedorose costuma ser uma patologia difícil de diagnosticar. Para fazer isso, é necessário que o médico trace um bom histórico médico e conheça todos os sintomas. Além disso, podem ser realizados testes complementares, como o teste do suor. Consiste em cobrir o paciente com pó que muda de cor em contato com o suor. Ele é inserido em uma câmara que aumenta a temperatura do corpo, e a transpiração ou falta dela é observada através de fotografias digitais. Uma biópsia de pele também pode ser realizada, embora seja uma técnica mais invasiva. Geralmente é realizada em pacientes que apresentam apenas a nedorose parcial. Tratamento de anidorose O tratamento vai depender da causa da anidorose. Quando ela ocorre devido ao medicamento, sua administração deve ser interrompida. Quando a causa da anidorose é uma obstrução, às vezes o uso de esfoliantes, serve para desbloquear as glândulas sudoríparas. Geralmente, esta doença não pode ser evitada, mas existem certas medidas que podem impedir a insolação, por exemplo. É essencial usar roupas leves e evitar a exposição ao sol e a atividade física intensa em dias quentes. Também pode-se usar um spray de água, para se refrescar e manter a umidade da pele. Quando a anidorose é parcial, geralmente não apresenta nenhum problema ou necessidade de tratamento. Mesmo assim, é aconselhável consultar um especialista, para que ele avalie o caso. Conclusão Existem várias razões pelas quais a anidorose pode ocorrer, e muitas vezes ela passa despercebida. Se você notar algum dos sintomas mencionados, não hesite em ir ao médico. Ele fará os exames pertinentes, e vai definir o tratamento e as medidas necessárias para combater esta condição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.